No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e lembrando que o vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol onde vocês veem notícias do seu time do coração e de qualquer outro time, acompanha o mercado da bola, acompanha jogos ao vivo em tempo real e também conseguem assistir os jogos da Bundesliga, o campeonato alemão, isso tudo num aplicativo de graça, tu não paga nada por ele. O link está aqui na descrição, o primeiro link vocês clicam ali tanto para Android como para iOS, iPhone né, vocês vão baixar ali e vão conseguir ter tudo isso no seu celular, beleza? Mano, vamos falar então sobre algumas coisas aqui relacionadas ao Grêmio, a gente teve aí a informação de que o Renato teria uma carta na manga, uma formação tática diferente para utilizar no time do Grêmio, que ia utilizar no segundo tempo contra o Internacional, agora há pouco o César Cidade Dias trouxe a informação de que o Renato mudaria drasticamente esse time, eu já não concordo, eu acho que, eu desconfio disso que o César Cidade Dias trouxe, tá? Que ele falou em 3-5-2, mano, eu vi, eu, 3-5-2 no time do Grêmio, cara, eu, 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 eu desacredito dessa informação, tá? O lance de ter 3 zagueiros, sei lá, mano, Jeromel Kahneman e David Braz, daí os laterais, vão colocar eles de, eles de, de ala, de, não, não, cara, o Grêmio não vai fazer isso, o Renato não vai fazer isso, isso é praticamente impossível, Temos, temos, Guilherme Guedes, Léo Gomes, que vai voltar, Vitor Ferraz, Orelha Ruela, Diogo Barbosa, daí botar eles para disputar meio de campo ali com outros meias que a gente tem, não, eu acredito que não vai acontecer isso, tá? Vai, vai ser a questão de disputar a vaga na lateral, isso vai, vai ocorrer, vai, já vai ocorrer a partir do próximo jogo, tá? Diogo Barbosa vai ser o titular, confirmado, ele vai jogar agora, e pode ser a primeira de muitas partidas aí, uma sequência, de repente, do Diogo Barbosa aí, com a camisa do Grêmio na titularidade. Então, eu acredito que o Renato já viu, ele não quis queimar, como eu disse, ele não quis queimar o Cortes por conta do Grenal, foi meio tranquilo com ele, mas ele já viu que a torcida tá pegando no pé, o Cortes já não vem desempenhando um bom futebol, e que ele tem na reserva jogadores melhores, a gente tem ali o Diogo Barbosa que, velho, ele vai vir para a titularidade e ele vai voar aqui no Grêmio, ele vai voar aqui no Grêmio. É um jogador de muita velocidade, tem um cruzamento bom, ele só tem que ter a oportunidade, então, ele vai ter agora contra o Curitiba, se entrar bem, vai continuar, e assim, o Cortes vai perdendo aí, a sua titularidade, quando ele já tinha perdido para o Caio Henrique, eu não sei porquê, ainda o Renato estava insistindo nele. Agora, com o Diogo Barbosa, acredito que vai ser a decisão final, e o Bruno Cortes fique no banco por um bom tempo. Temos também informações, cara, sobre contratação aí, contratação não é uma saída, né, possível e impossível saída do PP para o Porto. O Porto aí tá correndo atrás do tempo por conta do PP, a janela já vai fechar, e o Porto tá tentando todas as alternativas para levar o PP ainda agora. Então, é o seguinte, faz 60 dias, isso aqui foi declarado pelo Paulo Luz, tá, o vice-presidente do Grêmio. Faz 60 dias que nos desfizemos de Everton. Vou reiterar as palavras do presidente. Neste momento, o PP é inegociável, pois é fundamental para a equipe. Qualquer situação nova, vamos analisar a partir de 2021. Isso foi declarado pelo vice-presidente do Grêmio. Isso depois do empate no Grenal, né. Mas, por fim, aí, o jornal lá de Portugal, né, ele afirmou que o Grêmio teria pedido 20 milhões de euros, aproximadamente 132 milhões de reais, para negociar o atacante. Mas o Porto acredita que a transferência pode se fazer por menos dinheiro. E neste final de semana, os portugueses receberam exatamente 20 milhões de euros pela venda do lateral esquerdo Alex Telles para o Manchester United. Então, a gente tem aí, cara, essa possibilidade de, de repente, o Porto tentar os 20 milhões de euros para levar o PP ainda agora. O mercado português fecha, eu acho que é também hoje ou amanhã, tá. Porto, mercado, deixa eu ver, Portugal, mercado de transferência. Acredito que seja agora, tá. Dia 6, amanhã. É amanhã que fecha, então, o mercado de transferências. Então, eles vão ter que correr para levar aí o PP para lá. E pode estar pintando hoje ainda alguma coisa relacionada. Mas, como já foi dito pelo presidente do Grêmio, o vice-presidente, o PP é inegociável agora. Se eles forem fazer um trato, seja um trato para levar na próxima temporada. Hoje é inviável essa possibilidade no time do Grêmio. Romildo e o Paulo Luz não vão vender o PP. Então, vamos ficar tranquilos, galera. Vamos ficar tranquilos, vamos confiar no nosso presidente, nosso vice-presidente. Porque o PP é fundamental para o time do Grêmio. E agora, vamos tentar trazer algum centroavante. Já que o Cavani parece que não vai vir mesmo, né. E um meio de campo aí para auxiliar. Eu sei que muita gente quer o Luan de volta, não sei se isso vai acontecer. Mas, a gente precisa de alguma peça para repor ali, urgente. E vamos ver como é que vai ser contra o Curitiba com o Diego Barbosa. Titular, que eu acho que já vai dar um up aí no time do Grêmio também. Fechou? Morizada, muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nada, nada, nada. E vamos bater uns 200 mil inscritos aí. Fechou? E também, manos, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Opa! Nas redes sociais. Está aqui, mano. MaronTG no Instagram. E no tag foot lá no Twitter. Beleza? Um forte abraço, cruzada. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou e fui! E no tag foot lá no Twitter. E no tag foot lá no Twitter. E no tag foot lá no Twitter. E no tag foot lá no Twitter.